Natal Divertido Bloxy Cami 14 pets para vocês 2 Shadows Dragons Para participar é simples Deixe seu comentário em todos os vídeos e shorts da semana Com o seu nick do Moblox Lembre-se, a brincadeira é apenas para inscritos ativos aqui no canal Então já se inscreve, deixe seu like e comentário no vídeo Natal Divertido Bloxy Cami Quanto mais comentar, mais chances de ganhar Feliz Natal Se liga que a notícia Oi, é Bloxy Cami Bloxy mais tem grátis para vocês aqui no Roblox E o item grátis de hoje é aquela asa A gente não sabe muito bem se é uma asa de pavão Que ela fica aqui atrás nas suas costas É um item de costas Eu achei super linda para você usar com alguma skin No seu avatar do Roblox Bom, o jogo de hoje é o que do I Heartland O link vai estar no vídeo caso vocês também queiram pegar este item Bom, você vê que lá em cima tem um sininho e tem 0 barra 40 Bom, a gente tem que pegar 40 desses sininhos Ó, é demorado, porém não é tão difícil Tem sim 40 pelo mapa Porém esses sininhos estão muito rápido Por exemplo, aqui tem um e ali tem outro Então eu vou mostrar para vocês Ó, eu vou usar aqui o patinete para ser mais rápido Eu clico para absorver esse Daí eu vou para cá Clico para absorver esse, meu Deus Daí quando eu estou vindo para cá Ele já vai spawnar Ó, pronto Spawnou Então você pode ficar de 2 em 2 Esperando eles spawnarem Porque é bem rapidinho Então eu estou já aqui com 4 Já peguei 4 Quando eu tiver aproximadamente Nos 35, 39 Eu volto aqui com vocês No caso, né, você pode também fazer de 3 em 3 Porque logo aqui tem outro Você não precisa fazer bem na área que eu estou fazendo Você pode achar alguma outra área também Que talvez tenha 3 mais perto Ou talvez tenha 2 A gente só passa assim E pronto Agora sim eu volto quando estiver quase terminando Gente, estou aqui em 38 Agora eu vou pegar o último sininho Que é aqui E foi Ganhei aqui, ó, essa asa aqui do pavão Ganhei o emblema E apareceu aqui, ó Aproveite suas novas penas Então é basicamente assim que você pega aqui Esse item grátis de pavão super lindo Na iHeartland Bom, então foi esse vídeo Eu espero que vocês tenham gostado Não esquece de deixar seu like Se inscrever no canal E ativar o sininho Se vocês entenderam como pegar este item grátis Eu te vejo no próximo vídeo Beijinhos à Cami E aí E aí E aí